E o que fazer, quando nasceu a TIAI para você? Quando o seu mundo não vai dar de uma prisão? E o que fazer, quando a sua vida não é igual a TATV? E quantas pessoas perdão ao seu coração? Como é que é? É pra sobre mim Comenta não chorar e não se arrepender Não chora, não chora O que você precisar se causar em você Não chora Comenta por quem tá com saudade E como agir? Se nossas amigas se transformam em mulher E todos acham que você não é não Não chora, não chora E o que sentir, quando até mesmo você chega a duvidar? E aí, nesse jogo, uma chance de virar um jogo pra você E o que vai? E o que vai? Comenta não chorar e não se arrepender Não chora E não se arrepender Não chora 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 Obrigado.